Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, meus amores, vou fazer de novo o modelinho do último vídeo, tá? Que é o boutique sobreposto. Só que dessa vez, meus amores, eu vou estar aqui utilizando uma fita estampada aqui, tá? Então, vou estar utilizando essa fita aqui de sereia linda. Essa fita aqui, ela é uma fita importada, tá? Ela é vendida por metro. E aqui é a fita sandinha, tá? Essas fitas, né, vocês encontram também lá com a Lidia, tá, meus amores? Vou deixar de novo o contato na descrição do vídeo. Quem não assistiu o último vídeo, assistam aí. Lá eu postei bem detalhadamente como fazer esse laço. Nesse vídeo aqui, eu vou estar fazendo ele à mão livre, tá? Mas no último vídeo, eu não fui à mão livre que eu fiz, tá? Foi da forma mais tradicional. Eu também vou estar utilizando esse aplique aqui emborrachado de sereia, né? Uma cauda de sereia. Muito lindo também. E a Lidia também vende desses atos, tá, meus amores? Aqui, eu tô utilizando as mesmas medidas do último vídeo, tá? 70 centímetros nessa fita estampada e 68 na fita lisa, tá bom? E aí, a gente já vai dar início no processo do laço, tá bom? No último vídeo, meus amores, eu fiz ele da forma tradicional, né? Que a gente faz o laço mesmo. Esse aqui, eu vou fazer a mão livre, tá? Só pra que vocês possam ver que dá certo das duas formas, tá? Tanto pra quem não sabe fazer a mão livre e quiser fazer da forma mais tradicional, tanto pra quem consegue fazer a mão livre, tá? Essa fita aqui, ela é importada, ela é bem macia, tá? Nossa, muito, muito, muito macia. É até, assim, causa até surpresa. Uma fita estampada tão macia dessa forma. Porque, geralmente, as fitas estampadas, devido ter a pigmentação da tinta, elas são mais durinhas, né? Mais encorpadas. E essa daqui, não. Ela é bem molinha, tá vendo aqui, ó? Aqui tá meu laço. Aqui a gente vai ajeitando, olha. Se a gente vê alguma imperfeição, se a gente vê alguma coisa que a gente quer arrumar, a gente vai ajeitando, tá? E deixando ele mais abertinho. Eu não gosto dele muito, muito aberto não, tá, meus amores? Gosto dele, assim, mais ou menos aberto. Aqui, olha. Se tá do jeito que você gosta, a gente já vai alinhavar. Deixa eu fazer de novo aqui, porque eu nem expliquei, né? Nem falei como é que eu faço ele. Só fui falando a fita. Aqui, meus amores, essa primeira volta, olha. Tô com a minha mão direita, né? A gente vem, puxa aqui pro lado direito, olha. Fazendo a curva, fazendo a ponta aqui pro lado direito. Eu não faço marcações, tá? Nesse modelinho aqui, eu não faço marcações. Aqui, olha, a gente pega a fita e vai fazer uma falta, levando também pro lado direito, ó. A gente faz isso daqui. E posiciona aqui assim, olha. Essa fita aqui, ó, a gente pega e a gente vai colocar aqui por baixo, olha. Por baixo aqui dessa ponta. Aqui, olha. E aí, a gente vai ajeitando. Deixa eu ajeitar aqui. A gente vai ajeitando ela pra ela ficar abertinha também, tá? Assim. E essa última aqui, a gente enfia ela aqui embaixo. Ela ficou um pouquinho curta, então eu venho aqui, olha. Eu não preciso nem desfazer o laço. Eu venho ajustando aqui a fita, olha. Esse boutique a mão livre, ele é treino, tá? Muito treino. Mesmo. É um pouco, tem um pouco mais de dificuldade, né, pra fazer ele. Mas o único segredo dele, meus amores, é treino, tá? Bastante treino, bastante treino. Eu já trabalho com ele, eu já faço ele há bastante tempo. E nem sempre sai do jeito que eu gosto, nem sempre sai tão bonito, tá? É muito prática. Tem dia que ele sai perfeito de primeira, tem dia que ele já não sai tão perfeito de primeira. Tá? Acontece. Então, aqui, olha. Tá do jeito que eu gosto. A gente vem e alinhava. Lembrando que essa última ponta, olha, eu coloquei aqui por baixo também, tá? Pego aqui minha linha, tô usando linha de pipa. Venho aqui, olha, e alinhava. Como ele é o botique abertinho, os pontos são um pouquinho mais largos, tá? Eu faço a mesma quantidade de ponto que a gente faz no botique tradicional, só que aí os pontos são mais largos, tá? Dessa forma. Deixa eu ver se eu dei um nozinho na linha. Assim. Depois a gente vem, olha, franzindo. E aqui, olha, eu sempre faço duas voltinhas. Manu, eu não consigo fazer a mão livre. Pode fazer da forma tradicional, tá? No último vídeo eu fiz a forma tradicional, deu super certo. Fica lindo também, tá? Esse aqui, como a gente tá utilizando fita estampada, a gente agrega um pouco mais de valor a ele, né? Não tem como a gente vender pelo mesmo valor da fita lisa. Tá? Então, a gente vende ele um preço entre 18, 20, 25 reais, tá? O preço sugerido é esse. 18, 20 reais. Tudo vai depender de quanto que vocês vão pagar no metro da fita, tá? Aqui a gente ajeita ele. Como eu falei pra vocês, essa é uma fita bem molinha, tá? É, tanto que pra trabalhar com ela, eu nunca trabalho com ela assim... Como é que se diz? É, sozinha, tá? Eu sempre faço com fita dupla. Porque ela, olha, é bem molinha mesmo. Agora eu vou vir aqui com a minha fita. A lisa, tá? Tem 68 centímetros. Eu só coloco 2 centímetros de diferença, quase não sai, entre um laço e outro, que é pra ele ficar bem encaixadinho. E aqui, meus amores, a gente vem no mesmo processo, olha. Tá? Essa fita aqui, ela é um pouquinho mais encorpada, eu sinto até mais facilidade pra trabalhar, tá? Tá vendo? Eu sinto muito mais facilidade pra trabalhar. Assim, essa andinga, ela não é tão encorpada, tá, meus amores? Ela é um pouquinho mais encorpada que aquela lisa ali, tá? Que eu tava trabalhando. Então, aqui, ó, já tá do jeito que eu gosto, já vou alinhavar. Vocês viram que não deu trabalho? Essa daqui é porque ela é bem macia, tá? E não é que seja uma coisa negativa, não. É muito bom. Fita estampada molinha, assim, pra gente trabalhar. Muito bom mesmo. Ruim é quando a fita, ela é estampada linda, tem uma estampa maravilhosa e ela é dura. Porque, gente, trabalhar com fita dura, ninguém merece. Tem quem goste, né? Eu, particularmente, já acostumei a trabalhar com fitas, assim, mais molinhas, tá? Então, aqui, olha, a gente vem, franja também aqui e faz aqui as duas voltinhas. E aí, a gente já arremata aqui embaixo. Dessa forma, tá vendo? Pode ser aplicado na tiara, no bico de pato, tá? Eu vou fazer ele na fita número 5, pra quem quiser aplicar ele na meia de seda, tá? Dá pra fazer ele na fita número 9 também na meia de seda, só que ele fica muito grande, né? Então, na fita número 5 fica mais delicado. Olha aí. Que coisa mais linda. Eu sou apaixonada nesse laço. E aqui, meus amores, a gente só tem o trabalho aqui agora, olha, de encaixar um no outro, olha. Aí, ele fica bem encaixadinho. Veja, bem, bem encaixadinho, tá? Não fica saindo. Mas se sair, eu dei essa dica no último vídeo, pega esse lacinho de cima, dá umas esticadinhas nele, coloca o dedo aqui dentro, dá uns puxõezinhos pra ver se ele fica mais compridinho assim, né? Dá umas desamassadas, que às vezes a fita amassa mesmo, tá? Então, dá umas puxadinhas nele. Ou você pode dar uns pinguinhos de cola, tá? Eu já vou colar o meu aqui, meus amores, porque... É... Tá do jeito que eu gosto, tá do jeito que eu sempre faço, tá? Mas se você viu que ele tá saindo, dê um pinguinho de cola quente aqui, outro pinguinho de cola quente aqui, ou cola líquida de silicone mesmo, tá? E coloque aqui dentro, ó. Encaixa aqui, vem do outro lado, encaixa aqui do outro lado. Olha só como é que ele fica. Olha como é que ele fica bem encaixado, ó, não fica frouxo. Tá? E aí, eu vou colar agora no meu bico de pato. Esse meu bico de pato, ele é de 6 centímetros, tá? Não tá encapado, porque esses lacinhos, geralmente, eu vendo pra criancinhas maiores. E a maioria das vezes, as mães nem preferem que seja encapado mesmo, tá? Não precisa, não. Então, geralmente, quando é laço menor, que é pra criança menor, eu já deixo tudo encapado, tá? Já faço tudo encapadinho. Então, aqui, colei já meu bico de pato. Vou colar aqui, minha fita número 2, tá? Dá um pouquinho de cola aqui. Prendo aqui, olha, seguro um pouquinho. Cola aqui do lado, seguro. Vou dando uma voltinha aqui, olha. Aqui, meus amores, eu faço duas voltinhas, tá? Aqui, ó, baguncei tudo, mas tem nada não, que depois a gente arruma. Aqui. Selo. E venho aqui, olha. Passo um pouquinho de cola. E venho aqui, olha. Fazendo o acabamento aqui embaixo, tá? Cuidado pra não queimar o dedo. Essa pistola aqui, ela é quente pra caramba. Queima demais o dedo. Então, aqui, colei. Vou colocar aqui de novo, ó. Porque eu fiz favor de bagunçar, né? O laço todinho. Coloco, arrumo. Do outro lado aqui, olha, do mesmo jeito. Coloco. E arrumo. Ai, gente. Como normal, um laço desse, né? Muito lindo. Dá pra fazer nas estampas que vocês tiverem aí, tá? Tô usando sereia. Mas dá pra fazer em outras estampas. Olha isso. O encaixe dele, o tanto que fica lindo. E agora, meus amores, eu vou tá colando. O meu... O meu aplique, tá? Então, eu vou pegar aqui meu aplique. Emborrachado. Vou tá colando ele aqui, assim, olha. Assim. E vou usar aqui minha cola, tá? Esse aqui é a Tecbond 793. Tá estragada assim a embalagem, porque eu fiz o favor de derramar ela na minha mesa. Desastre aqui, é... Sou eu mesma. Esse aplique, ele é bem molinho. Tá? Então, eu vou passar aqui cola nele, no meio, mas é muito importante. Nas pontas. E assim. Eu não passei muito, muita cola, tá, meus amores? Eu fui espalhando. Então, aqui, pega com cuidado pra não pregar nos dedos. Deixa eu ver aqui onde é que tá o bico de pato. Muito importante olhar, tá? Pra que lado tá? E aí, a gente vem aqui, olha, e posiciona. E prende ele aqui, assim, olha. Vou segurar, tá? Eu não vou deixar ele soltinho, não. Vou deixar ele todo preso. Aqui, depois, é só a gente puxar aqui minha fita. Isso. É só a gente subir um pouquinho mais aqui a fita, tá? Aqui, meus amores, está pronto. Olha que lindo que ficou. Olha como esse aplique também dá uma destacada bem legal no laço. Olha. Embaixo. Em cima. Muito lindo, né? Manu, quanto que você vai vender esse laço? Meus amores, 23 reais. Se fosse só com fita estampada e fita lisa, iria estar vendendo ele a 18, tá? Mas aqui tá a fita importada, fita lisa, aplique, tá? Então, 23 reais. Quiser agregar mais valor, monta um kit de pulseiras pra deixar mais lindo, tá bom? Embora trabalhar agora pro dia das crianças, final do ano também dá pra gente montar vários modelos bonitos, tá? Variando nas cores do laço e nas fitas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, meus amores, de se inscrever. É muito importante, tá? Tá escrito aqui pra acompanhar os próximos vídeos. Um beijão a todas, tá? E tchau, tchau.